Provad e Ved História de hoje Passos de fé Meu nome é Susana Franco Sou adventista do séptimo dia Me bauticé no ano 2000 E desde então me congrego Na Iglesia Adventista de Lambaré, Paraguai Não era fácil ir à iglesia Eu tinha que caminar por várias quadras Junto a meu filho que tinha 10 anos de idade Passávamos por lugares peligrosos E aí trasladarnos sin dificultad a la iglesia E a la vez ajudar a outros irmãos que não tinham Medios de transporte para trasladarse até lá E sair de aí Sem problema algum Han passado 12 anos Meu filho e eu seguíamos com a dificuldade para ir à iglesia Mas nunca deixamos de clamar ao Senhor Por a bendición especial de que Ele nos proveyera o auto Diariamente nos reunimos para orar a Deus e conhecer Su voluntad para nossas vidas A mediados do ano 2012 Se realizou uma semana de maiordomia O pastor falou sobre os diezmos e as ofrendas Eu sempre havia diezmado Porque era consciente de que o 10% dos meus ingresos Não eram meus, mas do Senhor E ofrendava conforme a minhas necessidades Porque havia ouvido que as ofrendas eram voluntárias E ofrendava de o pouco que quedava Uma das noites, o pastor falou sobre as ofrendas E fez um chamada para que diássemos o 10% dos nossos ingresos como ofrenda Sumado ao diezmo, sumaba já o 20% O que me parecia muchísimo En aquel momento, cerré os olhos e disse a Deus Vou dar o 10% dos meus ingresos como pacto Porque he sido muito bendecida todos estes anos Então, meus queridos irmãos, antes de dar o primeiro pacto Vocês não se imaginam o que aconteceu Adelante Susana, passa por favor Senta Te disse chamar Susana porque eu sou um homem de palavras Eu prometi aos meus ingresos que se o negocio marchasse bem E mantiveu ganancias tanto no ano passado como este ano Iba a compartilhar as ganancias com alguns dos meus melhores ingresos E tu, Susana, és uma das minhas melhores ingresos Por lo que eu vou dar-te um cheque Por um monto para que tu o utilices bem Eu não acredito, Senhor 25 milhões de guaraníes Isto é um milagro, Senhor É o resultado de 12 anos de oração Não só meu, também o de meu filho, Senhor Obrigado, Senhor Muito obrigado Deus o bendiga, Senhor Você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro Com esse dinheiro Vamos comprar o carro que tanto precisamos, Senhor Muito obrigado Compramos um lindo carro E vamos à igreja Sem ter que tomar Mais de dois buses E para voltar a casa Sem ter que caminar 10 quadras Como o fazíamos antes Queridos irmãos O carro foi apenas uma das bendições Que o Senhor nos deu Me he dado conta De que dando mais para a obra do Senhor Nadie queda mais pobre O Senhor nos ha sorprendido gratamente Também te sorprenderá a ti Probad e ved Adoremos agora ao Senhor Com as 10 buses e ofrendas Demostrando nosso reconhecimento e gratitud Amém Amém Adoremos agora Amém Amém O que é isso?